O Plano Diretor do Município é o documento que norteia o crescimento e desenvolvimento de Varginha. Em relação aos novos bairros, uma das premissas é garantir o acesso da população a serviços como educação, saúde, transporte e outros benefícios. No bairro Sagrado Coração, a Prefeitura de Varginha está iniciando a construção de uma nova área de lazer. A equipe da Secretaria Municipal de Obras já trabalha na área de aproximadamente 1.500 metros quadrados, na Avenida dos Tachos, a principal do bairro Sagrado Coração. O projeto é construir um complexo para lazer, esporte e cultura. Era uma reivindicação antiga, que agora, graças a Deus, com a ajuda da Prefeitura, de todos, com o São Marcos, São Marcão, está vindo aqui ajudando nós a realizar esse sonho de muita gente aqui do bairro. Aqui vai ser uma quadra para fazer zumba, vai ter uma área ali, uma cozinha, porque nós já temos um projeto da feira. Tem uma feira artesanato aqui, com artesanato, muitas brincadeiras para as crianças. Nós já tinha aula de violão, aula de capoeira, tinha aula de reforço para as crianças ali da Matheus Tavares, que estava precisando demais. A aula de corte e costura, muitas aulas, muitas coisas boas mesmo. De acordo com o Marcão Tip Top, encarregado geral pela construção, o local ganhará parque infantil, academia de rua, bancos e outros atrativos, como uma pista para a prática de zumba. Aproveitar esse espaço maravilhoso que tem aqui e transformá-lo em área de lazer, com parquinho, academia, unificando junto com o conselho comunitário, para os projetos que aqui eles têm, projeto cultural, aulas de violão, aula de zumba. Eu acho que vai enriquecer muito aqui no Sagrado. E aqui merecia ser feito qualquer coisa, né? E a pedido do prefeito Verde Melo, nós viemos aqui para executar a obra. Isso eu estou fazendo em todas as praças que estamos executando, aproveitando o resto de material. É um pouco de azulejo que sobra, é um pouco de broca que sobra, de outras obras, e nós reaproveitamos as praças. Um imóvel já instalado no local vai ser reformado para abrigar uma cozinha, destinada a cursos de gastronomia. A previsão de entrega ainda neste segundo semestre de 2021. Nós temos um espaço aqui perfeito, mas porém na terra aqui não tinha como nós fazer nada. Agora ele vai cimentar tudo aqui, fazer uma cozinha boa ali para nós, que com a cozinha nós podemos voltar com a feira, tudo direitinho, porque a fiscalização veio e exigiu que nós tivesse uma cozinha, tudo zulejadinho, porque a feira era de comida, essas coisas. Então tem que ter a cozinha ali. Tendo a cozinha nós conseguimos trazer a feira para o povo voltar a trabalhar. Os bairros cobram, ah, mas aqui no bairro tal não fez nada. Não, nós estamos com a programação de fazer em todos, só que nós não temos como fazer todos de uma vez. Mas sai de um bairro, nós vamos para outro, uma hora estamos aqui no Sagrado, outra hora estamos lá no Santa Terezinha, que quero fazer também, Nova Varginha, lá no Parque Reinaldi e vários outros lugares que vamos fazer. O prefeito até me autorizou, só que nós temos que ter uma programação que a gente não consegue fazer tudo uma vez, né? Mas estamos tentando fazer o melhor.